Não fique triste, amor Todo mal já passou Vamos viver Não chore agora, amor Pois eu aqui estou Pra te dar meu carinho Sei que o mundo Foi contra nós Sei que quiseram Sei que quiseram acabar o nosso amor Não, não chore, amor Não, não chore, amor Que eu também chorarei Sei que pra sempre Te amarei Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não fique triste, amor Amor Todo mal já passou Vamos viver Felizes Oh, 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 oh Felizes Oh, yeah Felizes 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 Felizes